se preparem para um dos melhores vídeos aqui no canal gente porque hoje a sexta-feira promete pessoal hoje vou fazer algo muito legal aqui no canal gente eu vou dar robux para os moradores de brookhaven porém gente eu não vou dar de uma forma fácil né a gente vai fazer um teste social ali para ver se a pessoa merece ou não merece mas gente hoje a gente vai para o nosso vídeo de hoje já para um pouquinho deixa o like no vídeo porque vocês sabem que isso me ajuda muito se você for nova aqui no canal seja bem-vindo se inscreve no canal lembrando que eu posto vídeo segunda a sexta às sete horas da noite não deixa também de me seguir no instagram que lá eu posto vídeos exclusivos para vocês e me segue no roblox também gente que o meu próximo vídeo vai ser com os meus seguidores e agora vamos para a brookhaven vamos ver quem merece ou quem não merece né ganhar robux oh gente olha isso aqui gente que menina sofrida gente vou até mudar aqui a posição da boneca para ela ficar mais sofrida ainda vai mulher vai lá pronto gente deixa a boneca toda corcunda assim para ela dar um ar de sofrida a gente é uma pessoa sofrida na vida aqui ó aqui ó a gente é uma pessoa sofrida na vida botei até aqui o nome aqui ó sofrida vamos ver quem que vai ajudar a gente eu vou dar sabe quantos robux para todo mundo que ajudar a gente se a pessoa me ajudar se a pessoa passar no teste social eu vou dar 400 robux e eu dou 400 robux e ainda entra 80 robux a mais então ó a pessoa é isso vamos começar por essa patricinha aqui ó moça querida ó mulher foi embora já perdeu oportunidade né querida perdeu oportunidade de ter robux nessa sua conta né que deve ter um robux na conta mulher é isso aí mesmo vamos lá procurar outra pessoa para a gente ver se vai passar no teste social aqui aqui assim gente está sofrendo mas não é porque a gente está sofrendo que a gente não pode também humilhar ninguém não a gente pode humilhar assim vamos ver o becozito gente se ele não for gringo ele pode ajudar né ô moço você tá aí moço bom dia querido você tá aí eu vou tentar falar com todo mundo do mapa gente vou falar com todo mundo mapa moço a gente a menina voltou passou na minha frente gente ô moço volta aqui moço tô falando com você moça é olha moço você lembra que você é um becozito viu becozito não pode falar muita coisa não gente tô vendo que ninguém vai passar nesse teste social viu quer ser meu amigo ou essa menina aqui ela parece gente boa menina eu quero ser sua amiga eu sei que você pediu para ele ser sua amiga mas eu posso ser sua amiga mas se ela é humilde gente se ela for humilde já vamos fazer o teste social com ela mesmo o que eu quero ser sua amiga querida você não entendeu quero ser sua amiga então tá bom olha a gente ela é humilde me carrega aí mulher me carrega aí ai gente que que é isso esse cara aqui todo mundo levanta a mão quero dinheiro na mão por favor ai meu deus do céu tava sendo assaltada mulher tava sendo assaltada mas eu sou pobre moço se se mexer eu atiro eu vou escolher um que vai embora eu por favor a menina já deu a menina já pegou o dinheiro na mão eu mandei eu embora homem mandei e a menina correu gente do céu menina correu e me deixou aqui sozinha desumilde gente olha só não me mata o que é isso que ele tá me dando um prato de comida não entendi muito bem você me deu comida moço eu não entendi cara vem me assaltar e me dá comida eu acho que eu tô precisando tanto assim gente que tá até comovendo o pessoal de Brookhaven tá todo mundo ficando comovido pela minha sofrência tá vendo casa dinheiro como é que eu ia roubar você poxa moço eu sou pobre mas também não é para tanto assim não menino menino me roubou gente só porque eu tenho um ar de tipo o que é isso gente esse palhaço aqui é louco gente é louco vou fazer um ai fui banida gente ele perde a oportunidade de ganhar robux mas tudo bem gente vamos procurar outras pessoas deixando gente pelo mapa aí dá pra gente procurar outras pessoas aqui ó essa menina aqui gente ela parece que pode talvez passar no teste ô loira ô loira ô loira que diabo a menina já começa atendendo a pessoa assim a menina já começa falando assim acho que ela acho que ela vai passar em um teste social nenhum não pode me ajudar moço eu tô com fome denunciando a loira esse cara vai denunciar ela porque me ajuda moço tô com fome por favor moça vai trabalhar olha essa menina a gente só um pouco de comida moça por favor moça olha perdendo oportunidade da vida né de ganhar robux só porque é desumilde só aceita gente a menina tá me levando para algum lugar a gente onde é que ela ela tá sendo humilde viu ela tá sendo muito humilde obrigada viu mulher agora não sou mais sofrida não sou mais sofrida não sofro mais agora eu sou meio sofrida coloca um cabelo ô moço só tem um fio de cabelo moço infelizmente eu só tenho um fio de cabelo ela me dando cabelo gente vamos botar o cabelo então já que ela tá pedindo né pronto gente botei o cabelo aqui que ela pediu aí a peruca que ela falou ó obrigada viu moça não outro ela pediu para colocar outro cabelo então vamos colocar outro cabelo pronto moça tira tira de menina pronto moça outro cabelo de menina agora tô linda mulher tô linda misericórdia você pode me dar comida agora mulher pode me dar comida pode me dar comida que eu tô com fome mulher gente ela tá quase passando o teste social assim que ela assim que ela me der comida gente eu vou anotar o nome dela aqui vou adicionar ela e vou comprar os robux para ela que coisa feia oxe misericórdia feia você mulher oxe feia não sou eu não feia você ela quase passou gente no teste social que sofrência gente que sofrência ela me baniu só porque eu sou feia gente ô meu deus do céu gente tadinha de eu deus tadinha de eu mas gente eu não quero que acabe aí no teste social eu quero que alguém ganhe alguém vai ter que ganhar a gente eu quero muito então vamos procurar mais gente aí para o brookhaven para ver se outra pessoa vai passar no teste ô moça ô moça oi eu tenho fome moça me ajuda por favor moça a gente a menina apareceu aqui de novo ó tomara que ela não atrapalhe eu tenho o teste social dessa menina ó ela tá vindo me dar comida agora tá pera aí a menina foi pegar comida vou falar aqui para a loira agora é tarde mulher eu não quero mais a sua comida viu pode levar sua comida para lá agora eu não quero eu quero a dela ela tá comendo na minha frente ué tá comendo na minha frente que susto olha gente ela me deu comida olha ela me deu comida gente ela passou no teste social e ela não falou um a gente olha ainda me deu dinheiro gente 500 reais ô moça moça obrigada moça muito obrigada de nada parabéns você passou no teste social vai ganhar 400 robux mulher é pula de alegria é mata ela hoje tá mandando matar sério sério mulher me aceita amizade aí pode aceitar minha amizade pronto gente mandei uma solicitação para ela ela aceitou não esquece de me responder no privado do roblox que em 15 minutos eu vou chamar ela gente vou dar a premiação para ela o que é isso aqui do lado que tá acontecendo o cara dando flores pronto gente agora expliquei para ela como é que faz para falar comigo pelo chat do roblox né quando sai porque ela não sabia como é que fazia aí assim que acabar aqui esse vídeo já vou lá no privado dela e vou dar a premiação para ela vou lá agora mulher beijos o que essa mulher imensa aqui olha gente outra pessoa chegou aqui ó outra pessoa chegou aqui sabe quem é essa menina todo mundo sabe que é você loira a loira gente que tava aqui me banho da casa se vestiu que nem eu aqui ó para fazer um teste social agora também só que todo mundo sabe que é você loira todo mundo sabe que é você você não engana ninguém loira você não engana ninguém essa loira aqui ela é muito engraçadinha gente ela é muito engraçada eu queria muito para tivesse passado no teste social só que ela não passou né mas ela é muito legal ela é muito da hora galera ela é doidinha assim da cabeça sabe eu adoro gente assim doidinha da cabeça quem é loiro você é loira você trocou de roupa para fingir sua falsa falsa ela é doidinha gente ela é muito divertida eu adorei ela mas gente não vai acabar por aqui vamos fazer o último teste social para ver se mais alguém vai ganhar eu vou entrar agora em outro servidor e vou ver se mais alguém vai ganhar porque agora só temos um ganhador de robux eu queria que tivesse mais né relíquia quero só casal cria e bonitos vamos lá gente vamos lá falar com essa menina aqui para ver se ela ajuda mais nós eu sou bonita pelo menos eu sou bonita eu sou bonita moça eu sou bonita eu sou bonita hahaha eu sou bonita é tá ai que legal já que eu sou bonita então me ajude aí moça por favor no que eu quero comida e dinheiro para sobreviver moça essa mulher tá com cara tá ai gente essa mulher aqui vai ser fácil tá cheio de dinheiro na cintura tem uma casa aqui ó então acho que ela pode me dar fácil dinheiro e que comida peraí ai que legal gente ela é humilde ela é humilde aí conseguiu mais uma ganhadora a gente ela trancou a porta de casa mas a gente quer porque ela vai na cozinha tá abrindo a geladeira rápido nossa boa de espanhaó aaaah olha a gente que humilde ela a gente tá vendo que nem todo mandrake É estranho Tem alguns mandrax que são gente boa, gente Que são legais, olha Me deu comida, me deu bebida Também, gente, que menino humilde Adorei ela, gente, adorei Tchau! E o dinheiro? Faltou dinheiro Faltou dinheiro Faltou dinheiro, moça Tá querendo demais, não Por favor, moça Pra me ajudar, moça Eu, hein, sei Por favor, moça, por favor Por favor, moça Aí, gente, ela vai me dar o dinheiro Olha, ela é tão humilde, essa menina, gente Ela é tão humilde, ela é tão do povo Ó, gente, ela me deu dinheiro Pronto, moça Vai-te embora Ela ajuda, mas também humilha, né, gente É sobre isso Parabéns, mulher, por passar no teste social Você passando no teste social Ahá Vai ganhar 400 robux, mulher Parabéns Sério? Sério? Sim, mulher, parabéns, gente Mais uma pessoa que ganhou Tivemos dois vitoriosos aqui hoje Em Brookhaven Gente, eu tô muito feliz, gente Que a gente conseguiu alguns vencedores aqui Pro teste social E já começou a chover, gente Já começou a chover Porque aqui em Brookhaven A gente sabe que tem muita gente Que não é humilde, né Já começa por mim Tô brincando Pessoal, o vídeo de hoje vai terminando por aqui Eu gostei muito, muito, muito De fazer teste social Eu gosto muito dos estilos de quadro Aqui na sexta-feira com vocês E espero que a gente possa fazer eles mais vezes, tá bom? Bom, por hora a gente vai se despedindo por aqui Na segunda-feira a gente retorna Um beijão Amo muito vocês E um bom final de semana Pra todos vocês